Milhares de devotos já começam a se planejar para vir aqui para o santuário, principalmente a pé. Inclusive hoje mesmo já encontrei alguns devotos na estrada, vindo para a parecida. Menos anos para a festa da novena, né? Exatamente. E tem uma grande preocupação que é a hidratação. Eles precisam ficar muito atentos nisso. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Beatriz Bedendo, que fala ao vivo. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Letícia, Renato. E é você que acompanha o TJ Aparecida? Isso mesmo. Agora em setembro o fluxo já começa a ser mais recorrente dos peregrinos que visitam até a casa da mãe Aparecida. E conforme a gente já vem falando e avisando aqui no jornal, as temperaturas vão ficar cada vez mais quente e o ar cada vez mais seco. Então é preciso reforçar os cuidados com a saúde, principalmente a hidratação. E para passar alguns cuidados referentes à saúde para os peregrinos que vão estar caminhando e pedalando nesse solzão, eu converso então com a Lenina Mattioli, médica do esporte. Boa tarde, Melina. Então, antes de realizar a peregrinação, vamos começar por aí, né? Quais são os cuidados que são necessários para analisar antes de fazer essa atividade física? Qualquer atividade física, ainda mais essa peregrinação que pode ser bem extenuante, vamos dizer assim, por ser muito longa, dependendo de onde a pessoa começou a caminhada, principalmente a gente precisa de um check-up básico para saber se o coração está funcionando bem, se tem algum problema, uma anemia, alguma outra coisa que precise ser cuidada antes da pessoa fazer o percurso, né? E durante os dias que antecedem o percurso, aí a pessoa precisa principalmente da hidratação, né? A hidratação, ela não é só durante a caminhada. Ela precisa começar alguns dias antes para que aquela pessoa que vai fazer o percurso entre no percurso já hidratada, para não sofrer consequências, né? Ao longo do trajeto. E quais são os perigos à exposição do sol durante o percurso e também como tentar evitar? Bom, geralmente as pessoas que vão fazer a caminhada de dia, né? Precisam usar roupas com proteção UV, boné, chapéu, cobrir muito o pescoço, né? As pessoas às vezes esquecem de pescoço, orelha, tudo isso. Se puder ser coberto com roupas de proteção UV melhor e não esquecer do filtro solar, né? Porque são longas, longuíssimas horas embaixo do sol e aí aumenta a desidratação, pode levar a queimadura, pode levar a desconfortos, inclusive que podem colocar em risco a vida do peregrino por não cumprir, né? Essas questões de segurança básicas. Com o tempo seco também e também os grandes pontos de queimadas, é importante também ter contato, ter contato não, né? Cuidado com o ar, né? Sim, até porque algumas pessoas, se tiverem algum problema de respiração, asma, bronquite, rinite, podem ser muito afetadas, né? Muito mais afetadas do que outras por causa da respiração daquele ar das queimadas, o tempo muito seco, ele pode agredir a mucosa das vias aéreas, né? Piorando o desempenho mesmo, né? Isso, e reforçando ainda a questão da hidratação, a gente estava conversando mais cedo, você até passou algumas dicas em relação ao quanto ingerir durante esse período. É, se a gente puder fazer uma conta para indicar para as pessoas o quanto ingerir de líquido, pelo menos 3 a 4 dias antes. Fazer uma continha básica, pega o peso, multiplica por 35 ml, vai dar um número. É o número total de líquido, que seria ideal fazer 3 a 4 dias antes do percurso, né? Então, os 4 dias que antecedem o percurso, cada um dos dias fazer a ingestão dessa quantidade de líquido. Muito obrigada pelas informações e também pelas dicas, né? Então, faltando um mês para a festa em Novena da Padroeira do Brasil, a gente sempre fica muito na expectativa também de receber os devotos até a casa da mãe e é sempre importante todos os cuidados para chegar bem e ser acolhido na casa da mãe. É com vocês aí no estúdio. Beatriz, muito obrigado. Isso mesmo, milhares de peregrinos ao longo, principalmente, da rodovia Presidente Dutra. Agora, a partir deste mês, né? Até a Letícia já viu hoje, Fieis também, caminhando pela estrada. Sim, muito para o Santuário Nacional. Obrigada pelas informações, Bia. Obrigada. 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 Obrigada.